Já pensou vender na rua mais movimentada do mundo? E já parou pra pensar em quantas oportunidades que tem de vários nichos aqui na internet? E hoje eu vou trazer pra vocês a história de dois alunos meus que vendem pro nicho de um público altamente consumista que compra muito, que defende uma causa e que tá fazendo história aqui na internet Deixa eu ver se eles já estão por aí Deixa eu ver se os meninos da querida Acessório já estão por aí, que são meus convidados hoje E é muito legal o trabalho deles, porque eles vendem defendendo uma causa Tudo bem? Oi, Pri! Oi, galera! Como é que vocês estão? Que linda você é! Ai, gente, eu adoro os elogios de vocês Botei nenhum brinco hoje, nenhum anel, nenhum nada Não seja uma dona de acessório tipo eu O José puxa tudo e eu preciso ficar tirando e aí, ai meu Deus, como falta Sabrina, ativei meu site, só falta vender Então, vambora, só aplicar a estratégia, fazer campanhas, fazer coleções, que com certeza vai vender Deixa eu ver se a galera tá chegando por aí Comecei a colocar alguns vídeos, resultado maravilhoso Maravilhoso! Oi, Nanda! Maravilhosa! Puxa bonita, viu? Morro de rir com seus vídeos! Morro! Esse dia eu tava morrendo de rir que você botou o durex assim Vale nada também, né? Deixa eu ver quem tá chegando Deixa eu ver se eles chegaram Ah, eles não tão entrando É muito legal a história deles pra eu contar pra vocês Porque eles têm uma loja de acessórios Voltada para o público LGTB, SQ+, Gente, eu odeio os motoquistas Os povo de moto que chega buzinando, né? Nem sabe se a gente tá fazendo uma live Mas simbora, deixa eu ver se eles tão entrando Se eles não entraram, eu tenho assunto pra conversar aqui com vocês Vamos lá Ai, chegaram! Achei que ia me deixar na pista? Deixa eu ver se eles entram pra gente Pra eu debater um papo Olá! Tudo bem? Boa tarde a todos Quero coração Tudo bem? Quero ter que fazer isso aqui, gente Muito bom Deixa eu colocar aqui o Instagram de vocês Então já começa se apresentando Qual é o Instagram mesmo, querida? Oi? É Querida Joias Com dois E's de queer Porque a gente é inglês A gente é internacional É que faz parte da sigla Que eu ouvi você falando LGQB Eu não sei quais são Socorro É LGBTQIA+, O mais é que vai que vem mais gente Obrigada, obrigada Mas eu evoluo, eu vou aprender Eu vou aprender Mas conta, quem são vocês? Oi Eu sou o Rony Sou irmão do Juan A gente Antes Até Até Perto do final de 2019 A gente tinha a fábrica, né? Inclusive a gente já forneceu Aí pra Francisca É Assim A gente meio que criou o site Até porque Pra se encontrar mais A empresa que a gente tinha antes Uma fábrica É um outro tipo de É outra conversa É outro esquema São É um ambiente muito diferente Do que a gente é Do que a gente sente Do que a gente precisa, né? Do como E vocês Estão Estou extremamente conectadas Com a moda Que eu sei disso E como é que surgiu A ideia da querida? Ai A gente assistiu É verdade A gente assistiu um filme Que Eu esqueci o nome Que chama Pink Boots A gente assistiu um filme Tinha na Netflix E era de um rapaz Na Inglaterra Que herdou Uma fábrica de sapatos Era muito Foi uma coisa bem parecida Um pouco Com a história nossa Mas ele herdou Uma fábrica de sapatos Que Os sapatos eram Bem duráveis Duravam muito E começou a ter Ele teve problema nisso Porque o fornecedor dele Queria sapatos Que fossem mais rápidos De vender Sabe? Que fossem mais rápidos De vender E que era mais comercial E ele nem Ele não gostava Tanto De estar Ele olhava Era um sonho Dos pais dele E que não era Uma coisa Legítima dele Aí uma vez Ele estava Num bar E ele viu Uma drag queen Que ela foi Violentada E quebrou O sapato dela Aí ele falou assim Olha Você tem um problema aí Porque não é um sapato Pra drag queen Isso daí Não sustenta o corpo masculino Ele precisa de outra De outra sustentação E ele começou A fazer sapatos Pra drag queen E a gente pensou Assim Falou Rony O começo da ideia Era assistir Acessórios Só pra drag queen Fazer todos os nossos Acessórios Pra drag queen Aí a gente foi Conversando Com algumas amigas Só que a gente Viu uma parte Do processo O acessório Pra drag queen Era A última coisa Que eles viam Entendeu? Eles falavam assim Tem que ser uma coisa Muito, muito barata Não pode ser Muito caro Porque a peruca É cara A maquiagem É cara A roupa É cara Então não tem como E eles usam Muita biju Biju, né? E o know-how De vocês É um know-how De semi-joias Isso Então a gente queria Agregar valor A essa lado Não dá A gente falou assim Então a gente vai Fazer uma coisa queer Uma coisa queer Que são joias Sem gênero São joias Pra todo mundo A palavra queer Ela A tradução livre Pra ela é viado Só que ela Ela tinha uma Conotação muito Pejorativa Nos Estados Unidos Até pouco tempo atrás Aí com essa Nova onda De ressignificação Das palavras E dos termos E a própria Comunidade LGBTQIA Mais adotando Os termos Pra si E explorando eles De uma forma Com um pouco mais De orgulho A gente falou A palavra queer serve Até porque queer abrange Todo mundo Praticamente Não só homens gays Mas abrange todo mundo Tipo, todo mundo Pode ser queer É um estilo de vida É um jeito de ser É aquela Essa coisa mais alegre Mais divertida Então eu sou queer Todos podemos ser queer Todos podemos ser queer Se você gosta que tem Nada de dinheiro Se você pode Pra Vestido Calça De força E fala assim Podemos E aí a gente viu Como a gente gosta Com que o nome Tenha um som português O nome pra empresa Ter que ser na língua Que a gente tá A gente viu Que dava pra juntar Queer mais querida E fazer essa brincadeira Queer mais querida Mais joias Querida joias Que demais Que demais Eu acho o nome incrível Eu acho a causa Maravilhosa A maneira com que vocês Defendem a causa É muito bacana E a gente se conhece Há muito tempo Eu conheço vocês Desde a jornada Da outra empresa Que vocês tinham E tudo Então eu acompanhei Muito aí Dessa evolução De vocês E dessa mudança Que é você mudar De um canal Vocês trabalhavam Com um canal de venda Onde era um canal De venda Totalmente receptivo Onde as pessoas Onde as pessoas Vinham comprar De vocês E aí de repente Vocês se viram Na internet E aqui na internet É um canal de venda ativo Que a gente tem que ir lá E se apresentar E chegar pro nosso cliente Para as pessoas Como é que foi essa transformação Para vocês Falar para você É como se a gente Tivesse assim Era para sempre Ter sido internet Era para a gente Nunca ter passado Pela outra coisa Porque assim Apesar dos pesares É um ambiente Que a gente se sente Muito mais nativo Do que o outro O outro é mais analógico Que você pensa Era a sensação De voltar no tempo Tinha que pegar o carro Sair caçando Às vezes você pegava o carro Marcava atendimento Em cidades Lá longe E você não sabia Nem se ia dar certo E a dinâmica E a dinâmica Da internet É completamente diferente É bem mais legal Você olha Você pode fazer mudanças Todos os dias Quase Você pode mudar o barco Fazer estratégia Hoje Como a gente vê O negócio O planejamento de negócio É completamente diferente Que a gente já tem Muito mais métrica E a interação com o público É completamente diferente Captar feedback Para desenvolvimento De coleção Meu Deus É outro planeta E assim Como você falou É a rua mais movimentada Então você tem que seguir Não Eu estou lendo aqui O que vocês escreveram Porque eu leio tudo E aí eu vou pegando Palavras de vocês aqui Para eu poder falar com vocês E faço um filme Aqui na minha cabeça Agora De tanta coisa Que vocês mudaram Em tão pouco tempo Né? Sim E foi muito Vamos tentar Ver o que acontece Porque assim Sabe quando a gente estava Num limite Da paciência Da saúde mental A gente falou Olha O máximo que pode acontecer É nada Então vamos criar esse site Então a gente fez E foi tipo assim Vamos começar Com a plataforma gráfica Que a gente não tem certeza Beleza É Produto Vamos pegar uma coisinha Que a gente já tem aqui A gente faz uma foto Básica no celular Coloca lá A máscara da internet Você pode colocar O número que você quiser Ela no estoque Né? E aí você se vira depois Eu sei como é Eu já fiz isso na vida Não recomendo muito Mas assim É a vida Porque não tinha Que ficar comprando Um estoque Para criar uma coleção Com um monte de coisa bacana Então a gente tinha Vamos usar essa estratégia Né? Porque a gente ainda Tinha a estrutura da fábrica Então é Entrou o vídeo do site Taca a fábrica Para fazer Porque a fábrica Estava podendo fazer Ela estava ansiosa É E aí foi meio que assim Alguém falou Nosso vídeo Faz o site Porque Porque daqui a quatro meses Havia uma pandemia Foi depois de quatro meses É verdade E assim O site de vocês Então tem um ano E três meses Mais ou menos É isso? Um ano Sim E vocês nunca tinham vendido Nada na internet? O Rony teve uma loja Ah, eu tive uma loja Na faculdade Em 2010 A faculdade não vale, Rony Porra, Rony Ah Na faculdade Você É porque eu te conheço Eu sei que você É da galera Do CDF Senão eu ia falar Que você ia pra faculdade Pra tomar uma Entendeu? Olha, eu passei a aula De estatística Foi assim Foi assim Vai, vai, vai Assim Eu tô tomando aqui Vamos lá Mas é Tive uma experiência Fiz um site Na faculdade Mas se não era uma coisa Que eu dedicava Não era Outra coisa É Que nem você falou Tinha um site Mas era praticamente Vender Vender O mostruário É Na própria faculdade Vendia lá Mas eu tinha um site De vez em quando Eu tinha Um site Existia lá E assim Qual foi o maior desafio De vocês Quando vocês decidiram Vir pra internet? Nossa Eu sei Eu não sei Eu sei Eu não vou fazer Serem sósinhos Pra fazer tudo E esse eu não quero que fala Desculpa, Rony Eu te atrevei Agora eu não entendi O que você falou Eu disse assim Que eu sei Um desafio Que vocês tiveram Que era vocês dois Pra fazer tudo Graças a Deus Não é assim mais E esse eu sei Que foi um grande desafio Vocês foram com a cara E a coragem Fizeram Fizeram acontecer Já viraram noite Trabalhando Eu sei disso Vocês são muito guerreiros Então assim Eu acho que começar sozinho Foi um grande desafio Além disso Qual foi o outro desafio Assim? Nossa Começar sozinho Foi um desafio Aço Que vocês falaram Que a gente teve que Foi mudar a estrutura toda Da noite pro dia De fábrica Jogou tudo pra casa Isso foi um Um desafio muito grande Ó Um desafio Que você também sabe Você esteve junto Que é Esquecer o passado É um grande desafio Tá sendo Tá sendo Né? Esse é um patado É um desafio Acho que é o maior desafio De lutar Porque Uma vez que você tem Um negócio A estrutura É outra coisa Você tem muitos medos E você fica muito preso A outras realidades Então eu acho que Isso é um grande É um grande desafio É todo dia Você combater Até temos Temos técnicos A gente ainda tem Tipo alguns vícios Da época De fábrica Esses dias Eu tava lendo A live Não porque Essa pulseira Tem 3 milímetros Eu falei Quem é que quer saber Que tem 3 milímetros? Ninguém sabe Nem o que é milímetro É muito doido isso Eu me vejo assim também Eu sei exatamente O que vocês passam E vocês já fizeram Alguma campanha Que foi assim Estouro de vendas? Olha Depois da Black Friday A mais recente Estouro de vendas Agora que a gente fez A semana do consumidor Que foi tipo Você pode falar Quantos pedidos Vocês fizeram? Oi? Você pode falar Quantos pedidos Vocês fizeram Na semana do consumidor? Só na semana do consumidor Que a gente colocou No dia todo Pra nós A gente criou No só pra uma semana Foi do dia 12 Até o 19 Foram 137 pedidos Uau Muito massa E hoje eu sei Que vocês já tem colaborador Ai, achei tão lindo Aquele vídeo Que vocês mostraram Ele feliz De estar trabalhando Com vocês Pela causa Que vocês levantam Ele ficou vermelho Agora Ele tá ali atrás Ele inclusive Tá fazendo O curso do WhatsApp Agora E agora Bebeu Dessa água Plena 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 E eu queria muito Saber de vocês O que vocês enxergam De expectativa Do mercado Principalmente Pra gente falar Um pouquinho Vocês têm conhecimento Profundo em outras áreas Também Mas pra gente falar Um pouquinho Das oportunidades De mercado Para as pessoas LGBTQA+, Falei certo? QA+, LGBTQA+, Pronto Que é um pouco Para o consumidor A galera compra mesmo Sim É assim Desde que Como o Kotler Felipe Kotler Já A gente estudia na faculdade Ele já falava A respeito Do consumo Das pessoas LGBTQA+, Como é uma forma Diferente Porque tem Uma outra estrutura Familiar Tem muitas Que seguem A estrutura Tradicional Mas Hoje a gente tem Famílias Compostas Dois abados Mulheres Às vezes Não tem filhos Então Eles desenvolvem O consumo Pra outra coisa Eles demoriam O consumo Pra outro lugar É algo Que tem necessidades Específicas A respeito De Comunicação A gente se comunica De outra forma E pra gente Foi muito importante A gente Sabe Falar Está ficando ruim O áudio Está ficando Melhor Talvez O celular Está embaixo De alguma coisa E não está pegando O áudio Bem Melhorou? Melhorou É uma estratégia De comunicação Diferente Entendeu? É uma Que você precisa Pra entrar Pra conversar Você sempre tem Que Você LGBT Voltar Muito dentro Da Apolha LGBT Assim Pra não saber Ter pessoas Que saibam Disso E você tem Que falar sério Entendeu? Não é Vou passar aqui Só conversar Um pouquinho Então você tem Que entender Toda a estrutura Tem que Porque tem Termos Tem que entender Que A pessoa O pronome De tratamento Com as pessoas Vai mudar Até o pronome Ela vai falar Ela vai falar Que eu vou conversar Com a pessoa Ela quer um genúrgão Neutro Como é que vai ser isso? Isso aí já é diferente É mais em questão De A dúvida É sempre Você perguntar o nome O áudio Não está legal De novo Se eu mudar O meu Melhorou? Eu não sei Se é O telefone Está em pé Em algum lugar Vê se O lugar Está no No tripé Ele está no tripé Mas deixa eu tirar A capinha Deixa eu ver Se é a capinha Vê se também Que é muito poderoso Isso que vocês Estão falando Porque assim Isso é Disruptivo Você está Desconstruindo O que a sociedade Fala Há anos E anos E anos E essa semana Por exemplo Vocês tiveram Várias celebridades Acompanhando O trabalho De vocês Né? Sim O pessoal Está melhorando O áudio Agora A prova Me gera capinha Sim Figuras icônicas Do homem LGBT Que sigam pra gente E o interessante Disso É que Você Atinge Como Você mirasse Assim com uma flecha De distribuir No álbum Essa é uma questão Do mercado Que você conversa Com as figuras Importantes Do homem LGBT Você conquista O coração Das pessoas Entendeu? Eles vão Olha Aquela Ela conversa comigo Pra apositar Conversa comigo Ela sabe Do que ela me representa É tudo que eu É só figura de exemplo Ela está em Nes Brasil Nes Brasil No caso Ela é uma mulher hétero Mas ela está Ela é um ícone Para a comunidade É um ícone Dos memes Da internet O pessoal adora Em termos de mercado Eu acho que A pessoa tende a crescer Né? Porque A necessidade De empoderamento A necessidade De as pessoas Se verem Ali Porque Uma pessoa LGBT Um rapaz Uma mulher LGBT Pode entrar E consumir Semijóias De qualquer outra loja Porém Assim A comunicação Sempre lá está Ou uma mulher Ou um homem Numa Arquétipo Feminino Um arquétipo Extremamente masculino E a gente Não se intuita Entrar ali Para quebrar Com essa Com essa visão Entendeu? Você pode Eu estou lá Com um barbado Com um brincando Maravilhoso Com a unha pintada Com a sombra Hoje O que a gente sente falta É a gente Assim Às vezes até Fica mais queer Mas como a gente tem Uma limitação Física Pessoal Tipo Só tem a gente Trabalhando por enquanto A gente não é seguro Ficar fazendo Uma única coisa Na rua Juntar muito de gente Fazer uma produção Com muita gente Aí complica Fazer algo Mais Mais agressivo Que é o que a gente Está pretendendo fazer E voltando Lá atrás Você perguntou A respeito De oportunidade No mercado Para esse meio Na internet Se você consegue Nichar O seu mercado Você Você consegue crescer Você explode Você Nichar Saber comunicar Você avança E o legal Da comunidade LGBT É que ela é um nicho E dentro dela Você tem a sigla inteira Para você escolher O nicho também Você pode Nichar o M Você pode 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 Verdade E deixa eu Perguntar Para vocês É muito legal O que vocês fazem Rônia Inclusive está aqui O Instagram deles Queridas Joias Com dois Z É muito legal Porque eles não Excluem também Você que é hétero Que quer comprar Então assim É uma marca Que é uma marca Para todos E isso é a diferença Sabe Eu estava até Pesquisando em umas Marcas americanas E lá fora Está bem mais forte Essa tendência De roupas Assexuadas Acessórios Assexuados Porque a roupa Não tem sexo Né gente A roupa serve Para qualquer pessoa O acessório Ele também Não pode ter sexo Ele serve Para qualquer pessoa E é muito bacana Cara assim É disruptivo É lindo demais O que vocês fazem E deixa eu te fazer Uma pergunta Em que que eu contribuí Assim mais Na jornada De vocês E que virou Uma chavinha Assim Que foi muito importante Para tudo isso Vocês podem falar Mas ela vai começar Lá de trás Lá todo Não foi exatamente Só esse ano É Porque Foi tipo Um incentivo Então Ela vende na internet Faz não sei o que Vende acessórios A gente já Já tinha tentado Fazer um site Na época da faculdade Parou Aí Sei lá A gente junta Como é que 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 Conheceu você Conheceu o site Conheceu As suas histórias Seguiu tudo O que você faz Tudo que você fala Começando a ver Os conteúdos Falaram Olha que legal Dá pra planejar Dá pra tentar fazer Isso Mas sempre ficou lá Só guardadinho Aí Uns quatro Mais antes Da pandemia Falaram Vamos Tracar esse negócio Aí Pra fora O que acontece Tipo assim Tentando aplicar Tudo que a gente Já via Você falando Tudo que já Viu os vídeos Que você Colocava no YouTube Falei Ah Paguei uma semana Maratonando Assistindo tudo Falei Beleza Vamos lá Vamos fazer Com o que dá Vamos fazer Hoje Você tem Hoje Eu achei Muito disso A gente É um mantra Ficou ruim o áudio Peraí Ficou ruim o áudio De novo Será que não é Internet Não pode ser Não Nossos celulares Estão bem Obrigado O celular dele Então Puxa Vamos ter que vender Mais aí Pra trocar Esse celular Que legal Olha só A galera falando aqui Parabéns pelo sucesso Do mundo Pra vocês Estamos na torcida Temos uma loja Também LGBTQIA+, A Siam Underline Agora Olha que legal Eu vi aqui Acabei de falar Parabéns também Sucesso E assim Qual recado Vocês tem Pra deixar Pras pessoas Que querem empreender Que querem fazer Um negócio Que querem montar Um negócio Aqui na internet Independente Do nicho O que vocês Poderiam falar Pra elas Faz hoje Tá bom áudio Tá bom áudio Faz hoje Como que tem hoje Se joga Se for Entrar Entra de cabeça Não fica Com um pé Aqui Um pé lá Não adianta Ficar com um pouquinho De incerteza Para e pensa Porque Digamos A experiência Que a gente pode Trazer do passado A gente ia sair Quando foi fazer A fábrica Vamos fazer Mas por que A gente faz Eu não sei Mas pra agradar A gente quer Não Não quer Sempre faz Olha pro seu negócio Fala assim É o que eu quero É o que eu acredito Se é o que você quer É o que você acredita Entra de cabeça Entendeu? E planeja Estuda Não adianta Vai entrar de cabeça Você vai entrar de cabeça Mas entrar de cabeça Não é entrar na loucura É fazer com estratégias É planejar É se estruturando aos poucos Não é só porque você tá Com muita vontade Que você vai Não Ah, eu vou comprar um monte de estoque Vou investir numa sala comercial Muito chique Não é assim que funciona Você tem que fazer Como estratégia Não adianta É, o que eu quero dizer Como entrar de cabeça É estudar bem Entra, foca Fica fazendo Faz o meu e-commerce no ar Procura Mas é porque é uma estratégia É um curso pequeno Que vai olhar Você vai ver A estrutura do negócio Que você tem que Você tem que montar Ah, é isso que eu preciso Pra começar E começa saudável Começa de uma forma saudável A gente às vezes começou Naquele pique Porque já tava acontecendo Aquela como A gente tinha que trocar O pneu, o carro andando O carro andando Mas se estrutura, né Se estrutura tudo Pra você levantar bem E acredita na força Da internet, sabe Ah, é A internet é um canal Muito forte É a rua mais movimentada Todo mundo, né É a rua mais movimentada É a rua mais movimentada É a rua mais movimentada Do mundo Coração Só no coração Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês E o que que vocês Aplicaram assim Não, vou melhorar a pergunta Como é que era Antes de vocês Terem acesso Aos conhecimentos Que vocês têm comigo E como é que é hoje Fazendo um paralelo assim Ah, eu posso falar? Pode Era incerteza E o outro É planejamento E você sabendo por quê Sabendo onde você vai Entendeu? Pode ser que uma hora Ou outra Você tenha que fazer Uma mudança brusca Assim Ah, uma mudança rápida Mas você faz uma mudança Com estratégia Uma coisa A gente fazia campanhas Fazia algumas Algumas atividades Do que era gratuito Do que a gente via Do que a gente estudava, né Mas Outra coisa é estratégia Pequenas ferramentas Acho que você Sabe aquele detalhe Que às vezes você Tá dentro da mentoria E alguém fala alguma coisa Sempre lá Tipo assim Você tem ali os ingredientes Mas você vai fazer agora A receita toda Na intuição Agora você tem a receita Com os ingredientes É só seguir Cara, eu fiquei muito orgulhosa Do resultado de vocês Com a live shopping Putz Eu fiquei Nossa Fiquei muito orgulhosa Muito É um vídeo agora Vocês fizeram um negócio assim Não, é isso aí Que é pra fazer Eu falei, é Então peraí Tipo assim Eu vou lá fazer agora Só pra poder te mostrar Que eu sei fazer E aí foram lá Cara, vocês arrebentaram Vocês fizeram Mandaram muito bem Isso é muito massa, né A live shopping hoje É uma coisa que ajuda muito E foi só realizado Meu porque Eu tive o meu próprio talk show Eu tive o meu próprio talk show Muito bom Muito bom Galera E vamos fazer o meu Dado um podcast Vai virar um quadro Do perfil Da loja Eu criaria um quadro Eu criaria um quadro Eu acho Aí a gente vai fazer três quadros Serão três quadros diferentes De live shopping Gente, muito bom Falar com vocês Que delícia Vamos marcar de novo Pra gente poder fazer Bate-papo assim De uma hora Duas horas conversando Que sai muita coisa boa Vamos Grande Obrigada pelo tempo de vocês Pessoal Aqui embaixo Tá Sumiu Eu acho que o Instagram Tá bugado Eu tinha deixado fixo O Instagram de vocês Não tinha? Tinha Querida com dois T Querida Querida Joias Dá um abraço No Instagram Pra vocês verem Que fenomenal Eu tenho certeza Que vocês vão se apaixonar Tá bom? Muito obrigado Deixa eu fixar aqui Um pouquinho Pronto Aceitamos feedbacks Aceitamos sugestões Entra lá na DM Também Curta Comenta Compartilha Vai lá Vem o material Que vocês vão se apaixonar Beijo, gente Fica com Deus Amém Tchau 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 Tchau